Nosso contato é com o Ivan Sartori, ele que é desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito boa noite, doutor Sartori, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, cumprimentá-la, cumprimentar aí todos os nossos participantes aí, o Rodrigo, o Silvio, todos aí os nossos jornalistas aí que estão comentando o assunto e toda a equipe da Jovem Pan. Doutor Sartori, para abrir a nossa conversa... Então já vem para o clube do Oeste, da revista Oeste, né? Exatamente. Para abrir a nossa conversa, eu quero perguntar ao senhor, que foi juiz de direito, presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, a sua avaliação, a sua análise sobre essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso ontem num evento da UNE e se há respaldo jurídico para um pedido de impeachment contra o ministro. Olha, eu sinceramente vejo com uma certa reserva, estranheza essa fala, né? O ministro Barroso, com todo o respeito que mereça, ele vem lançando manifestações que não estão de acordo com o cargo que ocupa. Essa questão de derrotarmos o bolsonarismo, depois houve uma justificativa de que seriam os eleitores, etc. Mas na verdade a gente tem que olhar o elemento subjetivo. Nós temos umas falas anteriores, as falas anteriores do Barroso, perder o Mané, aquela reunião com o pessoal da esquerda que iria derrotar o bolsonarismo, eleição não se ganha se toma e mais essa fala agora. Eu vejo que é uma posição delicada a que o ministro se colocou. Então aí nós teríamos, com certeza nós teríamos aí o artigo 26.2c da lei orgânica, teríamos também o 39.3 da lei de impeachment. Então é uma situação bem complicada e bem difícil que a gente não pode concordar efetivamente com essa postura, ainda que mereça respeito ao ministro Barroso. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Doutor Sartori, boa noite. Mais uma vez um prazer conversar com o senhor. O senhor se referia agora a outras declarações do ministro Barroso e algumas inclusive recentes. Eu queria ler aqui uma frase que ele disse durante um evento com presidentes de tribunais de justiça em Porto Alegre. O senhor presidiu uma corte, sabe como é que funciona, são reuniões. Ele disse, ele discorria sobre o que ele entende ser um novo papel da Suprema Corte e do Poder Judiciário no Brasil. Abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, depois da Constituição de 1988, viveu e vive um vertiginoso processo de ascensão. Deixou de ser um departamento técnico e passou a ser um poder político para a vida dos brasileiros. Houve uma mudança de natureza no papel, na visibilidade e na expectativa em relação ao Judiciário. Eu queria a avaliação dos senhores sobre essa declaração. Afinal de contas, ele fala que é uma visão mais macro do que ele entende ser o Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário, na verdade, é um poder inerte. Ele tem que ser provocado para decidir as controvérsias, inclusive em relação aos outros poderes e a vida do cidadão, de modo geral. Respeitados os limites da competência da Constituição. A Corte se transformou em uma Corte de competência universal. A visa atrativa é plena, absoluta. A gente vê algumas decisões e inquéritos com os quais a gente também não pode concordar, que estão aí se desenrolando de forma a alcançar pessoas seletivamente. Agora, é lógico que a gente não pode concordar. Magistrado, para mim, eu fui magistrado há 38 anos, falo nos autos e se mantém distante, efetivamente, da política, enquanto no exercício e principalmente naquilo que vai poder julgar dentro da sua competência. Agora, eu não posso, efetivamente, concordar com essas falas do ministro Barroso, porque acho que o magistrado tem que se reservar, tem que se recolher na sua cadeira de magistrado e ter uma certa descrição. Parece que existe aí uma torcida, inclusive. Agora, lógico, como cidadão, eu mesmo já me manifestei como cidadão a respeito das minhas preferências políticas, ainda que magistrado, não era juiz do eleitoral, ele até poderia manifestar uma preferência política. Mas as falas são falas que não condizem com o cargo. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Sartori. Muito obrigada pela entrevista. Doutor Ivan, na declaração que o ministro Barroso deu hoje no Twitter, ele diz o seguinte, abro aspas, na data de ontem, em Congresso da União Nacional de Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Acho que essa declaração, fecho aspas, fica muito claro que ele está imputando aí um crime ao bolsonarismo, ele já está decidindo que o 8 de janeiro foi culpa do bolsonarismo. Enquanto nós temos uma CPMI em curso, exatamente, para investigar aqueles atos do 8 de janeiro. O senhor acha que esse tipo de declaração, o que aconteceu ontem e agora no Twitter, pode, de alguma forma, influenciar ainda mais o curso da CPMI do 8 de janeiro? E como essa declaração pode causar algum dano na linha de investigação séria ali na CPMI? Olha, isso é difícil prever, Ana Paula, quero cumprimentar você também, inclusive pela sua postura, pelas suas colocações, mas a verdade é que, como eu já disse, isso tem que ser, eu acho que a CPMI vai seguir o caminho dela, como nós tivemos já um exemplo aí daquela CPI do Covid, que foi uma situação bem esdrúxula, que no final acabou não dando em nada, porque foi tão parcial, que realmente acabou não apurando o que deveria apurar. Agora, eu acredito que aí nós temos uma presidência que vai tentar se manter equidistante e que nós vamos tentar apurar efetivamente o que ocorreu na CPI ali naquele 8 de janeiro. Agora, as declarações do ministro Barroso realmente não podem ser proferidas por magistrado. Eu acho que o Supremo tem que se manter equidistante de todos esses temas, afinal de contas, ele pode julgar, inclusive, questões referentes à CPMI, e isso preocupa, sim, preocupa porque o Supremo hoje é um superpoder e que está realmente acima dos outros poderes e está ditando normas de governo de Estado, então, de administração e tudo mais, então, entrando na seara política. Então, isso para mim preocupa, eu acho que o Supremo tem que se recolher na sua competência, a competência que ele tem de mediar os conflitos, de solucionar os conflitos de acordo com a Constituição, as atribuições que a Constituição lhe confere. Mas eu não sei se isso pode influenciar, nós vamos ver agora no andamento da CPMI, mas é uma declaração que preocupa, sim, com certeza preocupa, tanto que houve aí uma pronta reação no sentido de retificar o que foi dito, precisa examinar o elemento subjetivo, eu não posso entrar tanto no mérito, porque isso vai ser examinado, tem um pedido de impeachment agora que parece que vão ingressar, isso quem tem que examinar, na verdade, é o Senado. Mas essas sucessivas declarações do ministro Barroso mostram que ele está realmente extrapolando aí as funções da magistratura, da judicatura, e ele acaba se comprometendo e até se tornando suspeito em determinados casos para poder apreciar, né, diante das declarações francamente favoráveis ou contrárias ao bolsonarismo, favoráveis à política atual. Então, eu vejo com muita preocupação essas declarações e vejo que vem crescendo isso tudo. Há uma preferência clara do ministro em relação à situação atual e oposição, evidente, em relação ao bolsonarismo, nós temos aí metade do país apoiando o Bolsonaro, né. O Lula acabou vencendo, a gente sabe como foram feitas as eleições, eu achei que não houve paridade de armas, mas de qualquer forma isso já passou, agora o ministro tem que se recolher aí e se reservar, ter uma conduta mais discreta com o segundo que eu penso. Rodrigo Constantino, pergunta? Pois é, doutor Ivan Sartori, muito bom tê-lo aqui no programa. Ele deveria se recolher, ele podia vir até aqui para o meu lado, para o Kibisken, tem uns apartamentos ótimos, muito bom para relaxar. Mas a minha pergunta é a seguinte, bom, ele já enterrou, assim que provocado, o pedido de investigação acerca de uma fala que resgataram do ministro Flávio Dino, que estava ao lado dele, nesse momento que ele disse essa coisa terrível aí, de que houve fraude eleitoral no passado, ele afirmou que havia fraude eleitoral, o Flávio Dino, e o Barroso não deixou investigar, lembrando que o Supremo criou a figura do flagrante perpétuo ali, no caso do Daniel Silveira. Então veja que já há uma atuação um tanto política, entre amigos. Mas a pergunta que eu queria fazer, vai na linha do que a Ana Paula perguntou, para voltar no 8 de janeiro. Porque como ele mesmo se justificou, tudo tem sido permitido no Brasil, em termos de abuso, de politização, de ultrapassar a barreira da divisão dos poderes, porque havia uma ameaça terrível golpista. E tudo isso foi meio que confirmado, entre aspas, naqueles atos fatídicos do dia 8. A pergunta que eu faço ao senhor, doutor Ivan, é a opinião pessoal mesmo. O senhor, com tudo que temos até agora, a CPMI está fazendo o seu trabalho, tem polícia, tem investigações em curso, mas com o que já veio a público, o senhor configura aquilo como uma articulação de golpe, com liderança, com gente armada, clandestina, pronta para usurpar o poder democrático no país? Ou o senhor entende que houve ali uma baderna, uma bagunça, uma coisa que gerou uma confusão com gente que estava lá para outros motivos, alguns que perpetraram atos criminosos individuais? Qual é a imagem que o senhor faz até agora desse dia que, mal ou bem, é o dia que está dando munição para todos aqueles que querem justificar qualquer tipo de abuso de poder? É, aí foi lá, realmente, a gente tem que lamentar tudo o que aconteceu, aquilo não se pode admitir, uma baderna daquela, uma dilapidação do patrimônio público, destruição do patrimônio público e tudo aquilo que aconteceu. Mas a gente, aquilo não está bem esclarecido, nós sabemos que tem alguns elementos de que pessoas também, que não são, que não eram bolsonaristas, contrárias ao Bolsonaro, tiveram participação aqui tudo, de dica pelos vídeos que a gente vê, eu não me aprofundei nas provas, isso é matéria da CPMI, mas eu lamentei, efetivamente, que pessoas, mulheres com filhos, pessoas idosas e até crianças tenham sido detidas naquele local pela Polícia Federal da forma como ficou, e inclusive mantidas em cárcere depois de tudo o que aconteceu. Então, algumas nem estavam ali para aquele movimento, estavam simplesmente acampadas, pretendendo demonstrar e manifestar a sua intenção política, manifestação como cidadão comum, e eu acho que teve aí um resultado, isso tudo foi, desagou num resultado bastante trágico, e que realmente feriu as garantias individuais, feriu inclusive o direito de defesa, feriu inclusive toda uma sistemática constitucional e toda a parte penal também, porque eu acho que nem se autorizaria uma prisão, as prisões como foram realizadas ali naquele recinto da Polícia Federal, e mantendo a prisão de pessoas que estão acima, que não praticaram os atos e que talvez não tenham praticado, ou muitas realmente não praticaram. E ficou tudo numa vala comum, e garantias individuais foram desrespeitadas, as pessoas ficaram ali detidas e privadas do mínimo de cidadania, do mínimo de dignidade, e isso tudo me causou bastante espécie, eu fiquei muito consternado com essa passagem lá do país, lógico, nós temos que punir quem realmente praticou esses atos de vandalismo, mas respeitando sempre a Constituição, respeitando sempre a lei, e isso me pareceu que não aconteceu de certa forma. Doutor Sartori, voltando à fala do ministro Barroso, rapidamente, existe um caminho, que é um pedido de impeachment, que deve ser protocolado em breve no Senado, mas eu queria saber também o papel do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ele poderia punir também o ministro pela sua declaração, porque já aconteceu anteriormente, o CNJ está punindo magistrados, como, por exemplo, o Marcelo Bretas e a Ludmila Lins Grilo, inclusive por falas até mais leves do que essa do ministro Barroso. É, na verdade, o CNJ é um braço do Supremo, ele não está acima do Supremo. Então, o CNJ não tem poder correcional, disciplinar, sobre os ministros do Supremo. Um magistrado comum estaria em curso no artigo 26, deciso 2, letra C, da lei orgânica da magistratura, que proíbe a atividade política partidária. Ali, realmente, os ministros do Supremo estão sujeitos à lei do impeachment. E o mérito dessa questão toda tem que ser examinado aí, se for para frente, que nenhum desses pedidos tem tido segmento, se for para frente, é ali que o Senado vai ter que examinar, de acordo, inclusive, com o artigo 39.3 da lei do impeachment. E aí Obrigado.